Steven Spielberg é um dos maiores diretores da história do cinema. Ele já entregou diversos filmes que ficaram marcados durante a sua jornada como diretor. Inclusive foi com Tubarão, um dos seus primeiros filmes, que ele consagrou o termo blockbuster, arrastando dezenas de milhares de pessoas ao cinema para assistir ao seu filme. E a partir daí, diversos filmes começaram a ter essa alcunha blockbuster quando passaram a levar muitas pessoas ao cinema. Desde então, filmes como E.T., O Extraterrestre, os filmes do Indiana Jones, Jurassic Park entraram e moldaram a cultura pop. Então, nada mais justo do que trazer o Spielberg para adaptar O Jogador Número 1, que é um filme, um livro no caso, que transpira cultura pop a cada página. E sendo bem sincero com vocês, eu estava muito receoso desse filme acabar não sendo grande coisa porque o Spielberg é um inconstante nos últimos anos. Ou ele vai entregar filmes incríveis, ou vai entregar filmes de medianos para ruins, para totalmente esquecíveis. E aí, quando você pega um filme que é pura cultura pop, que deveria ser aquele blockbuster divertido, entrega na mão do Spielberg, é uma roleta russa. Ou vai dar muito certo, ou vai ser totalmente esquecível. E felizmente, cai no grupo de ser um filme incrível, muito divertido, porque o Spielberg consegue enxergar que, antes de ser um filme sobre referências e sobre cultura pop, é um filme que tem uma história. Nos últimos anos, a nostalgia tornou-se algo muito forte dentro da nossa cultura, onde as pessoas piram quando vem uma referência aqui, outra colar, sentem aquela nostalgia que aquece o coração. Eu também adoro isso, mas, por consequência, eu sinto que as obras, o conteúdo próprio delas, acaba se tornando muito pobre, porque certos filmes, jogos, séries, livros, o que seja, quando eles apelam para a nostalgia, eles acabam quase que sempre, para não tentar generalizar o que eu estou falando, se escorando nesse sentimento de nostalgia, de referências, e quando você vai tentar ver além disso, acaba sendo simplesmente vazio, é uma história que não acrescenta nada, ela não quer contar muita coisa, mas, justamente, apela para a nostalgia para tornar-se minimamente relevante dentro da cultura como um todo. O livro do Jogador Número 1 foi lançado em 2011, ou seja, antes desse boom da nostalgia que a gente está vivendo hoje em dia. E agora, sete anos depois, se a adaptação se tornasse apenas um... pegar a referência aqui, outra colar, outra colar e juntar tudo isso, ok, num momento inicial ia ser super bacana, todo mundo pirando, tentando reconhecer todas as referências possíveis que tem dentro desse filme. Só que, nesse processo, ele ia se tornar apenas mais um, num mar que já existe milhares. Mas, como eu disse, o Spielberg acerta muito bem, ao conseguir dosar essa nostalgia e essas referências, e tornar esses elementos uma coisa a mais, e não o foco principal. O roteiro, por si só, ele segue uma jornada bem básica, que você já viu outras vezes, que vai ter o personagem principal, que é o herói resoluto, que vai ter a garota que ele adora, vai ter o grupo de amigos em que eles vão ter que se juntar para enfrentar uma corporação maligna num futuro. Só que é tudo tão bem feitinho, a construção desses personagens é tão boa, que você passa a se importar com eles, assim como você passa a não gostar do vilão, que é muito bem feito pelo Ben Madison, que ele está se especializando em fazer sempre vilões, e aqui, no caso, ele se torna um vilão que é um misto de prepotência e arrogância com um ar muito paspalhão e caricato. Então, ele se torna aquele vilão na medida para esse tipo de filme. Ainda assim, vai ter trocentas de milhares de referências que muito provavelmente você só vai conseguir captar se você comprar o Blu-ray e ficar pausando frame a frame para conseguir ver todos os personagens que estão ali. Aí você vai ter que dar um zoom inacreditável para pegar todos os personagens, porque tem de volta para o futuro, tem o Iluminado. O Iluminado, inclusive, tem uma sequência que, se eu não me engano, não existe no livro, mas que dentro do filme é incrível. Eu achei uma das melhores coisas dentro desse filme e eu fiquei... Ah, meu Deus, que coisa eu não acreditava. Estou com muito medo, mas estou achando muito da hora. Todos esses elementos harmonizam para tornar o jogador número um um ótimo blockbuster, onde a gente consegue ver aquele mundo do Oasis, que é nada mais do que você pegar um óculos de realidade virtual e botar na cara. Só que muito mais avançado, você consegue entender como aquele mundo é maravilhoso, você pode ser quem você quiser ser e como que as pessoas acabam fugindo para esse mundo ilusório, para escapar de todos os problemas que existem na nossa vida real, na nossa realidade. E o Spielberg faz isso de uma forma tão bem feita, um filme que torna-se tão divertido, que parece simplesmente que eles pegaram um filme que poderia muito bem ser feito na década de 80, que é se tornar um cult. Hoje em dia, nos anos 2010, 2020, e fez no ano de 2018. Então, assistam, porque é muito da hora. Help me salvar o Oasis. E isso, pessoas, vocês assistiram Jogador Número 1. Gostaram ou não gostaram? Qual é o filme favorito de vocês do Spielberg, daquele Spielberg moleque, daquele Spielberg raiz, que entregou vários filmes da horas da cultura pop? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, clicando na bolinha aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e me seguindo no site do SESC, a gente conversa de pertinho, troca ideia com vocês e eu aviso lá quando está saindo vídeo novo. É coisa que o YouTube nem sempre está fazendo por aqui. Então é isso, gente. Desconectar.